E aí pessoal, tá começando aqui mais uma seleção de jogos do canal, hein pessoal? Se você que tá assistindo quer ganhar 100 reais, mano, assista até o final desse vídeo que em um desses jogos que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês, vocês terem uma chance de ganhar 100 reais. A primeira pessoa que conseguir zerar o jogo vai ganhar 100 reais, pessoal. Então assista até o final que eu vou mostrar o jogo pra vocês, vou mostrar como que ele é, o que que você tem que fazer, beleza? E pessoal, uma coisa também, tô fazendo um vídeo diferente aqui, um formato de diferentes top jogos. Mano, se vocês gostarem, cara, não se esqueça de deixar o seu like, que dessa forma eu vou estar sabendo se vocês realmente querem esse formato aqui pro canal, que eu acho um formato bem diferente, diferente dos outros aí que fazem top jogos também, beleza? Então deixa o seu like aí e vamos lá, pessoal, pro vídeo. Em décimo lugar temos o game chamado Horde. E nesse game é o seguinte, pessoal, a gente controla apenas um pontinho de luz e esse pontinho ele controla todo o jogo, mano. Tem diversos objetos que são atraídos por esse pontinho, eles vão em direção desse pontinho, cara. Se você deixar esses objetos encostarem nesse pontinho, você acaba perdendo. E conforme você for passando, seu record for aumentando, vai dificultando cada vez mais. E esse daí é o estilo do jogo. Já em nono lugar nós temos o game chamado Stick Tank. Nesse game é o seguinte, a gente controla um tanque e são diversas fases pra gente poder estar passando. A cada fase que a gente passa, tem uns tanques diferentes, cara, que são mais difíceis de destruir. E assim você vai jogando. Você tem uma barrinha de vida verde, cara. Se essa barrinha chegar até o final, você acaba perdendo. E a gente tem que conseguir destruir todos os tanques pra poder passar para a próxima fase. Então esse daí é o jogo, pessoal. Já em oitavo lugar nós temos o game chamado Horde. E esse jogo aí já é um pouquinho diferente, galera. E nesse jogo, pessoal, a gente controla uma pequena linha. Essa linha, quando você pressiona na tela, ela sobe. Quando você solta, ela desce. O seu objetivo aqui nesse jogo, cara, é não encostar em nenhum objeto preto, mano. Nenhum objeto preto. Tem diversos objetos na fase que vão se construindo conforme você for jogando e vai dificultando cada vez mais o seu jogo. E todas as vezes que você for jogar o jogo, mano, esses objetos são criados de forma aleatória. Então você não sabe, cara, como que vai ser a sua partida. Então esse daí foi o oitavo lugar. Já em sétimo lugar, pessoal, nós temos o game chamado Shot Skies. E nesse jogo, pessoal, me parece que a gente controla um pequeno ursinho, que ele tá no aviãozinho, né? E como que a gente controla ele dentro do jogo. E pra você poder controlar esse ursinho, você pressiona na tela, cara, e vai movimentando o seu ursinho. Aí tentando desviar de todos os bichinhos que aparecem aqui no jogo. Tem alguns bichinhos que atiram, tem outros bichinhos também que são mais difíceis, cara. Que eles já vêm direto na nossa direção tentando encostar na gente. E, pessoal, o jogo é muito louco, cara. Parece, por exemplo, um fliperama, velho, atirando na gente, cara. É uma coisa sensacional. É um jogo muito viciante. Então vamos agora, pessoal, para o próximo jogo. Em sexto lugar, pessoal, temos o game chamado Error to Die 2, cara. Segunda versão do jogo. A primeira versão eu cheguei a zerar. E a segunda versão também tá sensacional. E esse aqui é o jogo de sobrevivência. A gente começa com um carro bem lixo, velho. Bem lixo, eu falo pra vocês. O carro é muito ruim, velho. Muito ruim. E a gente vai encontrando diversos zumbis aqui durante a fase. E o zumbi, ele meio que dá um impacto no seu carro. E o seu carro fica um pouco lento, cara. Então você não consegue chegar até o ponto mais próximo do final da fase. Então assim a gente vai jogando. E a dificuldade é que a gente fica sem combustível pra poder continuar aí a nossa fase. Então esse aqui é o game. Já em quinto lugar, pessoal, temos o game chamado Death Titans. E, galera, é o seguinte. Cada personagem que a gente tem aqui nesse jogo possui uma funcionalidade diferente. Como, por exemplo, estou utilizando aqui, me parece que é uma vovó, né? Que ela tá com bengala. Então essa bengala, ela usa pra poder executar a ação do jogo. A gente tem que mirar nos nossos adversários que aparecem aqui pra poder ir matando eles, galera. E assim a nossa pontuação vai contando. Assim que esses adversários conseguirem dar um hit na gente, a gente acaba perdendo. E, pessoal, tem adversário que tá com flecha. Tem mago, mano, que lança magia. Então, mano, é um jogo sensacional. Conforme vocês forem passando, vai aparecendo aqui novos inimigos. Então vamos agora, pessoal, para o próximo jogo. Em quarto lugar, pessoal, temos o game chamado Uptap. Esse daqui foi um dos jogos que eu mais gostei, galera. É um jogo bem semelhante ao Geometry Dash. Porém, não tem aquela trilha sonora magnífica que tem o Geometry Dash. Mas é um jogo sensacional. Iniciando aqui, então, pessoal, como que o jogo funciona. Cara, a gente controla um cubinho aí. Igual o Geometry Dash, né? Até o mesmo efeito, né? Como vocês podem ver ali, que aparece também uma fumacinha na parte de trás ali do nosso cubo. E o que a gente tem que fazer aqui nesse jogo, galera? A gente tem que conseguir pegar os três diamantes que aparecem na fase. E conseguir chegar até o final sem encostar em nenhum espinho, mano. É um jogo bom pra caramba, cara. É um jogo suficiente demais. Então vamos agora, pessoal, para o terceiro lugar. Em terceiro lugar, pessoal, temos o game chamado Death Soul. Esse é o jogo que eu falei pra vocês, cara. Que vocês terão a chance de ganhar 100 reais assim que você fechar o jogo. Mas você vai ter que ser o primeiro a fechar esse game, mano. Então já corte, já baixa o jogo e já começa a jogar, beleza? E não vai pensando que o jogo vai ser fácil de fechar, não, velho. Porque esse aqui é um jogo que é o seguinte. Controlamos aqui esse personagem que tem apenas um olho. E a gente tem um total de 10 vidas pra poder passar dessa fase. Então o que a gente tem que fazer? Sempre quando a gente morre, o nosso personagem fica ali naquele lugar que a gente morreu. Então isso pode ser uma vantagem pra gente. Como, por exemplo, a gente pode pular em cima dele pra poder passar de uma parte que tá difícil. E, galera, vamos lá, mano. Vamos passar o jogo, ele vai estar na descrição. E vamos tentar conseguir zerar ele. Lembrando que é só o primeiro que conseguir zerar o jogo que vai ganhar esses 100 reais. Então corre lá. Já em segundo lugar, pessoal, nós temos o game chamado Desert Island Fishing. E nesse jogo aqui, pessoal, é o seguinte. A gente tá meio preso ali, né? Como a gente pode ver, em uma ilha. E pra gente fechar esse jogo, a gente tem que passar, se eu não me engano, em 7 ilhas. Pra poder estar conseguindo todos os peixes, beleza? Eu tô 12% aqui jogando nesse jogo, nessa pequena ilha, né? Pra poder passar para a próxima. O que a gente tem que fazer? A gente tem que pescar pra conseguir peixes novos, mano. A gente pode estar melhorando também ali a nossa vara. A gente pode melhorar também a nossa comida pra poder pegar um peixe um pouquinho mais raro, né, galera? E o jogo segue em função disso, pessoal. Então, isso aqui foi o segundo lugar. Já em primeiro lugar, pessoal, nós temos o game chamado Block Snowboarding. E aqui nesse jogo, pessoal, a gente pode estar mudando a skin do nosso personagem. A gente pode estar conseguindo também, digamos que uma prancha nova. Vamos lá, então. Que eu vou mostrar pra vocês como que o jogo funciona. Bom, o nosso recorde é contado pelos estágios, pessoal. Então, a gente vai jogando aqui com o nosso personagem. A gente vai descendo sempre quando a gente pressiona na tela. A gente muda a direção dele. Então, assim a gente vai jogando. E, pessoal, chegando no final do primeiro estágio. A gente vai ter que pular o manão pra fazer uma manobra nova. Pra poder terminar o estágio de uma forma radical. Então, esse aqui, pessoal, foi o último jogo. Eu espero de verdade que vocês tenham curtido. Deixe o seu like aqui, galera, que é super importante. Vamos tentar bater a meta de décimo like, mano. Quero ver arrebentando o botão de like aqui para o próximo Top Jogos, beleza? Se inscreva no canal e assista também esses últimos dois vídeos que estão aparecendo na tela, cara. Se inscreve aí, que é nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau.